Fala galera, bom dia por aqui, mais um dia de Copa do Mundo, poderia ser a fila do, sei lá, pra alguém ganhar alguma coisa, mas nada disso, essa é a fila de autógrafos do Henrique Vanzini, olha que legal, quanta gente se movendo aqui pra conseguir um autógrafo desse grande nome do mountain bike mundial, muito massa ver isso acontecendo de perto, vamos lá então curtir o evento, mais um dia de Copa do Mundo, hoje é dia de cross country, elite, masculino e feminino, e o bicho vai pegar. É isso aí pessoal, mais uma fã realizando esse sonho aí, recebendo esse autógrafo, parabéns aí, avança, legal demais, tudo que você criou, isso aí é colheita de tantas sereias plantadas, não é à toa que essa galera tá se movendo pra que esse momento aconteça. Galera aqui ó, vendo os lançamentos aqui da Calloy, as novas Heart Fail, lindas hein? E outro ponte aqui, em Mariporã, é o stand aqui da Calloy Cannondale, galera ali no telão ao fundo, também assistindo a prova, na sombra, enquanto curte aí ó, tem a bike do avança, ele foi campeão mundial, hoje mais cedo, como eu mostrei, teve autógrafos ali, e é isso. Pessoal, eu tô aqui com o Márcio, da Fox, vai apresentar pra gente essa nova SUSP aqui, olha que maravilha, eu vi pela internet, resolvi ver ao vivo e divulgar aqui, fala um pouco pra gente aí Márcio. Quem veio, tem a oportunidade de ver fisicamente, quem não veio, vou mostrar pra vocês aqui, esse é o lançamento, o lançamento global foi feito no dia 8, recentemente, há poucos dias atrás, e nós somos o primeiro país a apresentar fisicamente essa suspensão. Os atletas da equipe Factor já estão utilizando da Fox, inclusive vão competir aí vários agora na largada de hoje, vão ter vários utilizando, ainda não tem pra venda. A grande diferença dessa suspensão, ela é comemorativa em edição de 50 anos da Fox, completando os 50 anos lançou esse modelo Gold, então vão ser poucas unidades disponíveis do modelo 32 ao 40, então pra quem pratica do XC até o Downhill, vai conseguir colocar uma edição limitada dessa. Ela vai vir com um selinho de edição limitada, com número de série, assinatura do Bob Fox, que é o proprietário da Fox, e o grande diferencial dela é que ela já vem com os cartuchos novos da Fox, que vocês vão conhecer muito em breve, que é o Cartucho Grip SL, o Grip S, muita novidade por aí, beleza? Faltam aí 5 minutos pra largada, Elite Feminina, e a galera agora sim, ocupando os espaços aqui, tá lotado, lotado, lotado. Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui, mas não tá fácil não, tá? Vamos começar a aula agora aqui. Quem viu os steaks de ontem, viu a Yolanda que estava emprestando esse colete aqui para os jovens, e isso é da Trek, que está ele aqui agora. Então qual que é a ideia do colete? É você fazer um resfriamento da circulação central, e isso é super importante para o atleta, porque ele vai aquecer a perna, ele vai gerar calor, mas não precisa necessariamente de ficar fervendo, antes de largar, então vai aqui, ó, mais uma proteção. A ideia é aquecer músculo, mas sem derreter e perder energia eletrólica. Olha que legal, lá embaixo, os fotógrafos da correria. Acho que é o cadeira que está ali na emoto. Vai puxar a prova. Força, cadeira! Olha a portada ali, ó! Valeu! Olha a portada ali, ó! Aí, olha aí, a frente ali, a frente aqui da portada, lá, 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 lá! Bora, carinha, bora, carinha! Galera! Vai, cota! Animal, hein? As mulheres andam fortíssimo. Galera da Shimano, já dei um oi até o Grow. Galera agora aqui, dando uma migrada lá pra brinquedoteca. Vamos lá! Esse trecho, que é o trecho mais técnico, talvez. Não, talvez não. Talvez sim. Vamos lá ver! Brasileiro, espírito baú, que é o gringo aí, ó! É a motosserra. Essa é a cultura do mountain bike, ó! Estamos aqui em outra sessão técnica. E o cuidado com a pista é máximo, né? Ralinho de banheiro aqui, ó! Em aço inoxidável. Na sessão do tobogã. Copa do Mundo de mountain bike. Vamos ver como é que as meninas descem, ó! Olha só que sessão animal aqui, ó! Continuando o tobogã. A galera despenca aqui. Tem uma linha direita ali, um tanto quanto aparentemente mais lenta, mas não sei o que que vai rolar ali embaixo, né? Olha aí, ó! E varia muito o estilo descida. Ó, do lado de lá os atletas. Mas a vida nossa aqui também não tá fácil, não, ó! Isso aqui tá tipo de Red Bull Rampage, ó! Vamos lá encarar a travessia aqui e voltar lá pra Brinquedoteca. Galera, galera, olha só esse ângulo aqui de cima. Que galerão tá aqui, né? Que galerão tá aqui de cima. 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 Galera, galera, galera. Galera, 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 galera. Vamo começar essas imagens a partir de agora agradecendo a galera da Shimano, que dá suporte de bicicleta, arruma carregador de iPhone, carrega o telefone da gente. Estamos aí com o Carlos Olímpio, mais um brasileiro aí para detonar. E é isso aí, galera. A Shimano ajuda todo mundo, salva as feles. Vamos lá que vai largar a elite masculina agora. Parece a televisão, mas é o Brasil, pessoal. Estamos aí, ó. Os melhores atletas do mundo do mountain bike. Aqui. Que demais, hein? Boa sorte, Cam. Pega lá, pega lá. Galerão curtindo aqui, ó. Quando atletas e equipes pessoalmente se preparam. Galerão curtindo aqui. Essa vibe. Daqui a pouco larga a elite masculina. É o auge do evento, né? Vamos lá assistir. Esse ano avança. Está nos bastidores. Dando entrevista. Estamos de conversar. Está mais tenso. Mais relaxado. Mais feliz. É isso aí, galera. Parece televisão. É o Brasil, hein? Se você estiver assistindo esse vídeo, o resultado saiu. Mas o que a gente pensa agora, hein? Quem são os favoritos? Eu acho que de verdade não tem favorito esse ano. De menos a primeira prova do ano. Não tem. A partir disso, aí sim se definem os favoritos da temporada. 30 segundos para a largada. A cadeira já está ali, ó. Acelera a cadeira! Largou! Nossa senhora! Vou mostrar os segredos aqui, pessoal. Aí as atletas da Specialized terminaram a prova e foram fazer o quê? Girar. É isso. E aí, pessoal? Parece que o Nino gostou tanto do Brasil que resolveu comprar um terreno aqui. Em pleno Mariporã, velho. O cara lá da Suíça vem comprar um terreno aqui. O que vocês acharam disso aí? É o lote grande ainda. Foi o lote grande? É o tijolo. É, realmente ele está o verdadeiro pó em forma de ciclista. Duas linhas diferentes. E, sinceramente, pegar a linha da esquerda aqui me parece um péssimo negócio. Mostrei ontem na prova feminina. Mentira, foi hoje, né? Na prova feminina, olha só. É uma caraca só. E lá eu pulo mais liso. Porém, no momento de prova, nem sempre você tem a linha que você quer fazer, né? E olha aí, ó. Multidão invadindo aqui Mariporã. Ele vai pegando a galera. Já estamos aqui, um gate de chegada. Alguns atletas aqui, ó. Tayubense. E é isso galera, vamos aqui acompanhar o resto da prova no telão, e aí, o que que deu, hein? Quando você estiver assistindo esse vídeo, já tem o resultado. O que que eu percebo, o Specializer dominando a ponta do Pelote, a galera com a Epic 8 realmente tá voando, vamos aqui ó, pegar o take final, eu vejo assim um todão aqui ó, eu já falo isso há muitos anos, é isso ó, trecho final, passou o Nino Shooter aqui ó, 24, 2 minutos atrás, 2 minutos, 34 posições. Tá chegando! Christopher Brevens! Fim de tarde aqui em Mairi Porã, prova terminou, atletas e crianças exaustas, é isso ó, esse clima maravilhoso aqui, que mais brasileiros tiveram a oportunidade de curtir, os atletas Specializer daqui fizeram a festa, a equipe mandou muito bem hoje. É isso aqui ó, entrou no espírito brasileiro, começou a autografar pra turma aí ó. E aí galera, esse é o cerimônia de pódio no Brasil! Seu bocura! Que loucura! Chega aí, chega aí ó. Chega aí, chega aí! Bom pessoal, é isso Encerrando aqui Esse vídeo em Mairiporã E mais uma vez eu digo que O Brasil é o país Do mountain bike Existe uma cotação Anual chamada O Big Mac do ano E vários Países do mundo inteiro Numa iniciativa empreendedora Precificam O valor do Big Mac em relação A poder de compra Salário, inflação, valor da moeda Um monte de coisa E eu acredito que hoje A gente deve pagar aí uns Big Macs E das bicicletas mais caras Do mundo Em relação ao poder de compra do brasileiro Em relação a carga de tributos Em relação a um monte de coisa E mesmo assim A gente percebe que O brasileiro ama a bicicleta O brasileiro é apaixonado por bike O brasileiro ele ama Não só o mountain bike competitivo Mas pedalar Simplesmente pedalar E nesse dia de hoje e ontem Eu pude encontrar muita, muita gente Me dando feedback positivo A respeito da importância De gerar conteúdo Que contribui Gera valor E ensina as pessoas A pedalarem mais, melhor Eu estou muito feliz Por ter vindo E agradeço Cada um de vocês aí Que acompanhou até aqui Que curtiu Compartilhou Se inscreveu no canal É isso pessoal Semana que vem Tem mais uma etapa Copa do Mundo De mountain bike No Brasil Pintar aí o cadeiro Fazendo uma festa Galera Esse é o país Do mountain bike Das duas rodas De tudo que tem a ver Com essa vida Esse lifestyle Que a gente adora Valeu demais galera Fico muito feliz Em ver isso acontecer De novo Semana que vem Tem mais Se liga então Até lá Tchau